Naho, eu me desculpe antes de ir para o Christmas Eve Não, não se preocupe Eu estava gostando de fazer isso, eu sempre Começamos com a gente com a gente Eu preciso que você não tenha o seu corpo Eu vou fazer uma janela... Tchau Para a minha irmã... Eu pensei assim... Quando a minha irmã... Desculpe! Estou bem escondido! Eu pensei que estava bem, quando a minha irmã... Eu não pensava que eu não ia, mas... Eu gostava de ir ao lado de fora... Náho... Eu posso ir para a minha irmã? Eu quero que a minha irmã... Eu quero que a minha irmã... Eu quero que a minha irmã... Eu estou com medo... Eu estou com medo... Eu posso... Eu vou ficar mais um pouco... Eu estou com certeza... Eu não estou com certeza... Eu não estou com medo... Perfixo do que eu falei assim... Não estou com medo... Justiça... É... Sim, não é? Mesmo que mirocamente está aprendizendo... Amado todo? Não estou com medo... Tudo bem eu vou realmente decidir algo do mundo! Não mentira! Não! Por tudo mato de breach blev, nunca liksom... Mal pedindo uhkor de desculpa você... E работavações atacadasm... O meu Deus moroni... É eu... E aí 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 Eu estou indo cair Não quero falar nada. Não deixe isso. Não, não me perguntei. Me perguntei.